Obrigado. 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 Se que alle para o Como é que ele está no trato todo? Está dando a pilota ao colegiado Estudia e vía del mago O colegiado que tira a Frai Está indicando que se me põe lá que le tem o daquilo O dorsal número de Chumiel, nada que lo borra Águas do Empre, ome Ese para vestirse Ese para o que le puse E Frai é na tequila, o que? É tocado, é tocado É que é o peço Obrigado.